Então, o que você acha, Joe? Ah, acho que não cabe a mim dizer. Uma segunda chance. Uma ideia legal, mas... Mas? Eu fiz escolhas terríveis, eu afastei a minha família de mim, mas... Eu magoei as pessoas. Não posso fazer nada sobre antes, já passou. Mas eu posso mostrar as pessoas que eu odeio. Gostaria de receber a comunhão antes de ir? Não, eu tô bem. Quais são os seus planos de trabalho? Eu só não quero que as coisas voltem a ser como eram. John Denton, seu desgraçado. Isso com a tia. Olha só você. Novo começo, né? Ah, eu pronto pra seguir em frente com uma vida boa. Odeio dizer isso pra você, mas você tá preso nessa, Joe. O Manny tem que morrer. Tá querendo a salvação por meio da confissão. Mas eu paguei o meu tempo. Eu só quero que tudo fique no passado. Você deixou o Phil respirando há seis anos. Do contrário, não seria um problema agora. O problema é seu. Você arruma isso antes ou eu vou presumir que estamos em desacordo? Tá acontecendo tudo de novo. O promotor vai me dar a pena de morte. Você falou que o que aconteceu com o Billy talvez não tivesse sido um acidente. Oi, pessoal. Você não é bem-vindo aqui. É a sua primeira noite em casa e ficou fora até o amanhecer. É impossível pra você que eu possa ter mudado. Você mudou. Alguém me ajuda! Socorro! Nós não somos definidos pelos nossos passados. Uma segunda chance? Por que não? Eu sou um boðalabe. Eu sou eu um quadro, mas possivel. Eu sou eu o homem. Eu sou que você é um quadro. Obrigado.